Muito bem, essa é a bancada aqui no canal 4, o assunto a partir de agora é vinho, é vinícola Aboscato, é qualidade, é desenvolvimento de produto, é tecnologia, é visão de mundo num setor que evoluiu de uma maneira fantástica As vinícolas aqui da região realmente cresceram em pesquisa, em desenvolvimento e Aboscato é uma referência nessa área há muito tempo Nós estivemos levando agora um vinhozinho tranquilo, um moscatinho da Aboscato de garrafão Tinha fila lá na praia para tomar aquele vinhozinho gelado, aquele vinho branco maravilhoso E aí tu vê, ontem eu estive vendo aí uma associação, está vendo lá um Animavitz, uma safra 2005 Tu vê a nova produção desse ano e o Aboscato a partir de agora vai nos falar Nós estamos vendo o setor vinícola realmente valorizando o cliente na prática Porque quando tu começa a produzir, a pesquisar, a desenvolver, que nem a vinícola Aboscato está fazendo Tu está dando uma resposta para o mercado de que não só a gente quer faturar, mas aqui a gente quer realmente parceiros O seu cliente como parceiro para vender a nossa marca em qualquer lugar Porque a gente tem um produto de qualidade, de planejamento, de gestão Não só para faturar, como eu disse, mas para levar um produto que a gente como proprietário se orgulha do que está fazendo Tudo bem, Aboscato? Tudo bem, Carlos, mais uma vez é uma satisfação muito grande estar participando do teu programa De fato, Carlos, este ano eu já entro comentando a safra 2015 A safra 2015 posso transmitir ao telespectador que eu estou muito feliz, muito satisfeito Pela qualidade da matéria-prima que Aboscato está recebendo Eu jamais esperava que este ano acontecesse uma safra tão boa Porque hoje é dia 19 São praticamente 17 dias que não chove Meu Deus, o que nós queremos mais do que isso? Quem cuidou dos vinhedos durante todo o período Desde a sua brotação, a sua poda, os seus tratos culturais E fazer a poda verde adequada, deixar a quantidade adequada de fruta Nós temos umas imagens tão lindas das fotos das uvas que nós temos nos nossos vinhedos Começando pelo Pinot Noir, o Chardonnay O Chardonnay é fantástico, eu estava vendo ouro, não estava vendo outra coisa Lindo, sem nenhum grão podre O ácido glucônico que nós determinamos também pela quantidade de grão Se tiver de podre, não tem nada de ácido glucônico Então uma uva maravilhosa Agora estamos recebendo o Cabernet Sauvignon O Merlot então nem se fala Então tivemos uma safra até o momento Tem ainda um pouco de Cabernet ainda para nós receber Mas até hoje, que hoje é quinta-feira, dia 19 Estou muito satisfeito pela qualidade da matéria-prima Pela maneira que o tempo trabalhou Nós tivemos uma coisa muito importante este ano, Carlos, que não acontecia há muitos anos O tempo trabalhou bem e os dias eram muito quentes e às noites baixavam a temperatura Então o diferencial de temperatura do dia para a noite dava 14 a 15 graus Sabe o que aconteceu? As uvas tintas deram uma intensidade de cor O Cabernet Sauvignon Merlot impressionante A intensidade, a tonalidade, a cor violeta do Merlot É a coisa mais linda Então fez com que essas cores aumentassem e intensificassem justamente pela amplitude térmica E essa amplitude térmica é muito boa para fazer vinhos Onde nós temos vinhos com maior índice de tanino Índice potencial de cores E faz com que nós tenhamos também uma estrutura, um volume de vinho de maior qualidade Então esse trabalho deste ano Quem teve esta oportunidade de receber uvas bonitas e sãs com essa quantidade de açúcar Olha, o Chardonnay este ano dá 13 e 1, 13 e 2 de álcool naturalmente Merlot 12 e 9, Cabernet 12 e 7 É impressionante isso Então parece que nós estamos em outro mundo e a coisa está mudando Então fico muito feliz pela bela uva que este ano o Aboscato recebeu Dava gosto você desengassar a uva, ver a sanidade, ver o vinho fermentando E aquela cor, aquele sabor, aquele aroma se desprendendo Sentindo que teremos sim uma safra 2015, aqui dos dois anos Os brancos aqui do ano Com vinhos de qualidade Naquilo que você vem falando Nós não temos medo de enfrentar o mercado mundial Por que nós não temos medo? Porque o Brasil está se capacitando, algumas empresas A produzir vinhos de alta qualidade E no mundo está faltando vinho de alta qualidade Temos muito pouco vinho de boa qualidade Então nós estamos competindo com vinhos de qualidade Então a própria Aboscato está à busca de qualidade Está à busca de vinho cada vez melhor Fazendo uma elaboração melhor Mas sempre quando se fala de elaboração Nós temos que ter a base Matéria prima de boa qualidade Depois nós temos que fazer o nosso tema de casa Fazer um bom desengasse Fazer com que nós tiramos a cor dela direitinho Fazer um trabalho de elaboração boa Uma boa fermentação Fazer com que a fermentação secundária Distribua os aromas necessários Que cada variedade tem E tenhamos a tipicidade de cada vinho Com a sua qualidade Então isso nós temos tecnologia Avançamos muito O empreendedorismo da Serra Gaúcha De algumas empresas no setor do vinho Hoje temos que tirar o chapéu sim Temos que tirar o chapéu Porque eles investiram Temos máquinas e equipamentos Suficiente para trabalhar bons vinhos E temos a sorte que Deus é gaúcho E nos abençoou a ter essa matéria Um clima perfeito para a uva Então isso faz o diferencial E faz com que nós dentro dos mais menos anos Tenhamos sim vinhos mais bem elaborados Com melhor qualidade E que o mercado externo espere Um vinho de melhor qualidade Aqui de menos tempo Se eu falasse agora A gente seguindo está falando de terroir Está falando os termos normais Mas eu sei que a gente tem aqui Uma certa acidez na nossa terra Qual é o trabalho Que um proprietário de vinícola tem que ter Para tratar a terra Diz da composição da terra Que pesquisa tu faz para saber O que ela pode produzir Se esse ano a terra já está cansada Se eu tenho que reestruturar Tenho que alimentar essa terra O que eu tenho que fazer Para a safra de cada ano Isso é uma certa angústia Do proprietário do negócio Saber o que vai dar esse ano Por causa da chuva Por causa da terra O tratamento Esquecemos alguma coisa O desbace que tu falou O clima O processo desde a floração lá atrás Qual é a grande preocupação Que tem que ter hoje aí, Bosco? Inicialmente tu tem que te preocupar Qual é a área que tu vai escolher E aí sempre tem que escolher A posição noroeste Onde o solo nasce e desce Então tem que ter um grau de insolação De manhã à tarde Tanto para a tinta como para a branca? Tanto para a tinta como para a branca Então isso é muito importante Segundo lugar Nós temos que analisar o solo Que tipicidade de solo tem Então nós temos que ver o pH do solo Então se faz a análise do solo Se vê a quantidade de potássio, cálcio, manganês Todos os componentes da carga cationica E aí se faz uma avaliação E também temos que analisar Qual é a profundidade de solo Que nós temos Se é setenta, oitenta, noventa Ou um metro Que pode suportar, vamos supor A raiz para ir buscar a água que ela precisa Então nós temos que buscar um porta-exerto adequado Fazer com que ele se adapte Com a variedade que nós vamos injertar em cima Ou um cabernet, ou um pinot, ou um chardonnay E feito isso Nós vamos fazer a avaliação Onde vai interagir então O solo, o clima e a variedade E lá no centro está o homem Que vai ter que dominar todo esse conjunto Então é um triângulo Que nós temos que saber administrá-lo Então a intervenção do ser humano é importante Mas a ação do solo, do clima e da variedade É muito importante Não adianta nós plantarmos uma variedade de uva em pedra Que não vai dar Vamos ter que escolher um lugar adequado Para produzir um cabernet sauvignon E para tu produzir um chardonnay Porque quanto mais altitude tu for buscar por um chardonnay É muito bom Quanto mais altitude tu for buscar por um cabernet É muito pior Quanto dura um pé de... Tu vai plantar aquele negócio Vai buscar a melhor cepa, a melhor negócio Mas quanto dura para ele ficar velho Ele tem um processo há alguns anos Como é que funciona isso? Olha, Carlos Eu quando comecei a fazer a implantação dos nossos vinhedos Foi em 1994 E aí se falava que as pareiras do Cabernet As pareiras do Merlot duram de 12 a 13 anos E se ouvia sempre isso Olha, nós plantamos em 1994 Hoje estamos com as pareiras lindas 1994, 2004 e 2000 São 20 anos E estão maravilhosas Mas por que estão maravilhosas e tão bonitas? Porque nós sempre conduzimos uma carga suficiente todos os anos Se ela dava 10 quilos, nós deixávamos 2 quilos Se ela dava 8 quilos, nós deixávamos 2 quilos Então nós controlamos a produção dela Você controlando a produção por pé Você administra a árvore E você tem uma longevidade dessa árvore Que você pode ter 30, 40 anos Quem sabe lá até mais Produzindo sempre uva Isso é muito importante 2015 Então nós estamos produzindo Pinot Noir Pinot Noir, Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Ancelota, Alicante Boucher E nós temos o Merlot e o Cabernet Franc O que comanda mais na Boscato? O que você está produzindo mais? Em cima do Cabernet? Não, o Merlot está produzindo bem O Chardonnay está saindo bem também E o Cabernet Sauvignon é o nosso forte Penso que este ano nós vamos aumentar as vendas Do Pinot Noir A Boscato conseguiu este ano fazer 14 migarafas de Pinot Noir E vou liberar ele o mais rápido possível Tomar ele jovem Porque ele está com macidez, está com pH fantástico Ele é um vinho para tomar jovem? É para tomar jovem O Pinot eu vou liberar uma parte dele Dentro de 3 meses No que ele limpar um pouco Nós já vamos colocar no mercado Que é um belo vinho E é um vinho que dá para tomar dentro da estação agora O mais rápido possível E é um vinho quase próximo a um branco Boscato encontra o que? O país todo? Onde tiver aí O nosso vinho está distribuído Eu diria em todo o país Por que? Nós vendemos via internet E nós diariamente estamos carregando para qualquer estado Ou seja São Paulo, Rio Então há uma venda muito grande Há uma procura muito grande Pelo produto Por consumidores particulares Que vem ao Rio Grande do Sul Vem a Gramado Vem a Caxias Vem a Porto Alegre Vem muito a Porto Alegre E acabam tomando o nosso vinho E aí eles anotam E entram em contato com a Boscato E a Boscato então Faz a logística de entrega do vinho Para a casa dele Em qualquer lugar do país O país pediu a receita Receita Quer uma caixa? Nós mandamos uma caixa Quer duas caixas Então ele tem o direito de escolher E a Boscato está fazendo hoje Um belo trabalho de entrega Pós entrega Como está recebendo o produto E como está se comportando o produto Se ele está gostando do produto Então nós estamos fazendo Uma logística total Para fazer um trabalho Porque hoje a Boscato Não quer vender quantidade E quer vender qualidade E quer ter consumidores fiéis E hoje a Boscato vem crescendo Por quê? Em primeiro lugar Nós somos sérios no produto Não é porque está aqui ele falando Que está sério Não, nós somos sérios no produto Nós temos uma filosofia Produzir vinhos de boa qualidade Entregar ao consumidor Um bom produto Se pudermos entregar melhor É o nosso esforço Eu estou preocupado A cada dia que passa Entregar ao consumidor O melhor vinho possível Eu trabalho para o consumidor Eu não trabalho assim Para fazer meia dúzia de litros De vinho Para ganhar prêmios Eu faço a minha quantidade de vinho Igual para todo mundo Não é meia dúzia de litros bom Meia dúzia de litros ruim Não, não é com essa balança Eu trabalho nessa direção Agora com a balança para cima e para baixo Nós não trabalhamos Então a nossa filosofia É trabalhar o cliente Trabalhar cada dia Melhor a sua qualidade Por quê? Se dá algum problema, Carlos Está aqui o culpado Certo E eu vou interar a empresa E eu não quero interar a empresa Muito pelo contrário Eu fico preocupado Quando um cliente Ele chega e me diz Olha, o teu vinho tem alguma coisa diferente Agradeço ele E eu imediatamente vou interagir O que eu irei O que eu devo fazer Para deixar ele contente E volto a falar com ele E eu tenho retorno E eu quero ele satisfeito É desta maneira que eu trabalho É com essa filosofia Que a empresa Lógico, é difícil Mas nós somos pequenos Não queremos ser grandes Mas queremos ser grandes Na qualidade do produto Então hoje nós temos Lá em Nova Pádua A base, a vinícola lá montada Lá montada A distribuição aqui O escritório aqui Na Adega Buscada Na Rua Rosário Número 15 O telefone é 3027-3480 3027-3480 3480 E aí tem Daqui na loja Daqui na Adega Buscada Na Adega Aqui no Parque Cinquentenário Que é conhecido Então a pessoa tem Outro no supermercado No Zafari No supermercado Nós temos só no Zafari Só no Zafari Nós temos A nível nacional Só no Zafari Por enquanto O resto Restaurantes Restaurantes Nós temos E aí quem faz a distribuição Nós temos a equipe de venda Temos a filial de Porto Alegre Que nós atendemos os restaurantes Da Grande Porto Alegre E a região da Serra É feita por vendedores No caso nós temos o Rodrigo O Rodrigo também é proprietário Da Adega Buscada Então esse trabalho Nós o fizemos juntos Somos uma equipe E essa equipe São profissionais São todos Fumilheiros Tanto a Roberta Como o Rodrigo A Inês O Clóvis Então A Andrelise A Graziella Todos eles Todo mundo entende O que está fazendo Então todo mundo está preparado Para sair e preparar E conversar Com o garçom Com o proprietário do restaurante E fazer uma degustação E apresentação do produto Garantimos então Para a turma Que a Safra 2015 Quando encontrar o rótulo Pode consumir Porque nós temos um produto De qualidade esse ano E vai ficar muito surpreso Porque eu fiquei surpreendido A qualidade de 2015 É fantástica Agora é só conservar Guardar direitinho E fazer com que Você tenha a oportunidade De degustar E tomar Esse vinho Não só degustar Tomar E ter na casa É isso que nós queremos É Vocês acompanham Inclusive está aí o vídeo Seguidamente Diariamente eu boto o vídeo No ar aqui da Boscato Que é um Vídeo maravilhoso Dá uma ideia Do trabalho Da história Da família Do produto Da marca Boscato No mercado É gente que a gente confia Pega o produto E coloca em qualquer lugar Com confiança Porque tem pesquisa Tem seriedade Tem investimento Tem qualidade É gente que pensa A nível de mundo E como diz o Clóvis Boscato Aqui diretor Da vinícola Boscato Não precisa ter medo De ninguém Pode ser chileno Argentino Alemão Tem muitos bons vinhos Na África Tem em qualquer lugar Agora Nós temos um produto Hoje a nível internacional Em casa Com certeza Nós temos um problema O telespectador Que está nos ouvindo Ele pode dizer O vinho está caro O vinho brasileiro Ou o vinho da Boscato está caro Lógico Se nós vamos botar Tudo na ponta do lápis A situação tributária Que o governo Nos cobra Que eu acho isso Uma maior vergonha 54% De imposto Em cima do vinho Isso é uma vergonha É isso que nós estamos passando O agricultor Tem que produzir Sua matéria-prima Sem nenhum incentivo Ele tem que Arcar com as suas consequências A matéria-prima Se torna cara E agora O país está Estamos passando Por um momento De transição Que nós Como empresários Temos que trabalhar Não vamos se preocupar Com aquilo que fizeram Que estão fazendo Mas nós temos que trabalhar E ir para frente E interfere no nosso negócio Interfere no nosso negócio Diretamente Mas Carlos Nós temos que lutar Trabalhar Que nós vamos vencer Esses obstáculos Que estão aí Nós temos que olhar para frente E se alguém olha para trás Nós vamos ficar para trás também Eu acho que nós temos que Olhar para frente E seguir o nosso caminho Como é que foi a FEPROCOL Esse final de semana Olha a FEPROCOL Eu faço parte da comissão Tivemos um fim de semana Fantástico Um número inesperado Nós estamos esperando Em torno de 3 a 6 mil pessoas E ultrapassou a 12 mil pessoas Eu acredito Foi uma coisa assim Que impressionou Nós ficamos preocupados Porque chegou uma altura Que faltou Desculpa Faltou alimentação Faltou Às 4 e meia Faltou água Então tudo isso Então tudo isso Temos que se preocupar Para o fim de semana Porque o fim de semana próximo Acredito que o número Vai ser maior Maior Porque nós temos Um show internacional O Hugo Thiago Vai estar Entrando a Nova Pada Então vai ter muita gente Vai ter o desfile Domingo de manhã Então vão ficar Para o almoço Flores da Cunha Tem a Corrida Rústica Também Tem a Fena da Vendima Então eu acho Que o movimento Flores da Cunha E Nova Pada Vai ser muito grande E nós ontem Fizemos a reunião De toda a comissão E estamos agora Se preparando Para corrigir Os erros Que nós tivemos Para deixar satisfeito O próximo fim de semana E contamos com a presença De você Caxiência Que marcou muita presença Esse fim de semana Muito obrigado Por você ter vindo Por ter prestigiado Temos muita uva Para servir Pãozinhos Grostoli E esteja à vontade Lá em Nova Pada Que será um prazer Muito grande Receber vocês De braços abertos É É um luxo Esse é o melhor problema Isso aí que nem O cara que vende demais Esse aí é o melhor problema O brabo não vai ninguém Quando vai um monte de gente Vai se adaptando Vai convidando Chama a turma Para participar O turista quer envolvimento Vai visitar os pagueirais Visita Produção Porque Nova Pada Produz de tudo Lá também É frutas É vento Tem um dos lugares Mais lindos Desse país Um vale fantástico Pega lá o BVD Pega e sonda Pega o interior Tem um lugar A gente foi visitar Com o Boscato Há pouco tempo Lá Além da vinícola Que é um luxo Toda a estrutura Do vale Lá em Nova Pada Padrão internacional É um espaço De bem estar Fantástico Poucos lugares No país Poucos lugares Tem o que Nova Pada E essa turma Está se organizando E quando a gente vê Um monte de gente Indo é porque lá é bom Cidade não tem nem cerca Ao redor das casas Tudo aberto Tranquilo Bonito É uma Europa Melhorada Porque aqui tem produto À vontade Agora é nosso É barato Fazer as coisas lá ainda Comer Conviver E vai conversar Com quem gosta De receber gente Com gente de qualidade Se faz uma comunidade Melhor Para o Boscato Para o prefeito Para mim Para você Para todo mundo Vá Nova Pada Veja o que essa turma Está fazendo Uma pequena cidade Quantos habitantes tem lá? Estamos com 3.200 habitantes 3.200 habitantes Em Nova Pada Cidadezinha europeia De primeira linha Vai visitar E a gente está Dia 22 de março Nós estaremos fazendo Uma corrida lá Que nem estamos fazendo Agora dia 22 de fevereiro Em Flores da Cunha São mais de 800 corredores Nós fazendo uma festa De saúde Integração Alimentos Cultura É a nossa gente Que a gente se orgulha De mostrar aqui No canal 4 Digital da NET Música Musik Música 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 Legenda por Sônia Ruberti